Não sei, acho que ninguém sabe. Só lá dentro da academia que não aprovado a gente sabe, por razão, não sei. Mas o poeta Marco Tanto, de remonto, três vezes em tempo entra na academia de letra e foi aprovado. A pergunta, você está preparada para receber o não? O não é o que eu estava falando, né? Vou ficar triste? Vou, porque eu não tenho vontade de estar aqui com vocês, com o contrário. Mas, é uma aceitação sim. Às vezes o não também é por bem da própria pessoa. Às vezes a gente pensa que não é só uma coisa negativa. Mas, de repente, é um preparo para mais à frente você estar apta a tomar posse ou estar naquela cadeira, naquele local, um merecimento maior. Às vezes a gente pensa que o não é só uma coisa negativa. Às vezes não, é um preparo também para alguma coisa melhor ou estar mais preparada. Eu vejo isso como eu estava falando com o Feira Olga, dos netos dela. Minha mãe esperou dez anos também para ser vó. e orando, orando, ela na igreja, orando muito, quero neto, neto, neto. E uma vez, foi um casal de ministros, né? E foram lá em casa e orando, a mulher da Argentina, e falou, olha, você, Deus ainda não te deu o filho porque não é hora. Então, às vezes, a gente fica querendo muito, muito, muito uma coisa. E, às vezes, não é a sua hora. E o filho veio numa hora que eu acho que foi a melhor hora que ele tinha que vir mesmo, que foi que eu já estava mais madura, estava numa idade bem melhor, uma idade boa para ser mãe. Então, o não também, às vezes, é uma questão também de estar preparado, né? E você se preparar para alguma coisa melhor. Nem sempre é um lado negativo, não. Ok. Obrigado, Débora. A gente fechava mais um comentário, mais uma fala que eu vou encerrar essa parte. A gente tem uma coisa que eu vou encerrar essa parte, que eu vou encerrar essa parte. Só uma observação pela palavra. Ninguém faz nada certo em hora errada. Sim. Eu vou pedir a Débora. Vou pedir a Débora que você retire. Tá. Só deixa eu só dar uma palavra, porque eu esqueci, né? Então, eu já tinha um namoro com a academia porque, na verdade, eu não sabia, né? Eu acho que o Frei, eu ouvia falar muito do Frei. A Iá fala muito do Frei, né? É isso. Antes de te retirar, defenda a sua causa aí. Aproveita a defenda. É, estou defendendo a causa. A Iá fala muito do Frei. Então, assim... Em seguida, eu estava pedindo que você retire que nós vamos na invocação. Tá. Aguarda o Frei, se você vai ali embaixo. Se você vai para guardar ele mesmo na salida. Aguarda aí. Tá? Tá. Ali do... Salida. Vai descer. Vai descer. Vai descer, né? Falar do alto, né? Vai dar para embaixo. Vai ficar criado. Mas eu ouvia muito falar do Frei, né? Como a pessoa dele era e tal. Quando eu estive na Fridan, estive com o Frei, realmente... Foi, assim... Aquela coisa de alma, sabe? Falei, falei... Ah, não. Mas ele é maravilhoso. Nossa, mas como... E quando eu cheguei aqui, foi a mesma sensação e dos demais com o Frei. Eu pertencer à academia, não quer dizer que você nunca possa faltar. Não, sim. Nunca possa faltar. É. Avise. Avise. Igual eu avisei, né? Até mesmo. E o Ricardo, há pouco tempo, né? Um ano atrás, né? As pessoas quando fazem bem, são boas, né? A gente tem essa referência mesmo sem conhecer. Eu tive... Fiz um curso com o Freitas, né? O... Lúcio. Lúcio. Eu sempre esqueço o nome dele. O Lúcio, né? Gente boníssima. E ele falando... Não, você conhece o cinema de guerrilha? Não. O nome de São João Zé é Ricardo. Pô, o fundador da... Eu falo da Fridane. Pô, mas o Ricardo foi o fundador da Fridane. Da academia que faz a Fridane e tal. Eu tinha me passado a referência. Quando eu cheguei aqui, eu já tinha falado maravilhas do Ricardo. Quando eu cheguei aqui, comprovado também essa eficiência, essa pessoa que os dois são bem boníssimos. Depois vem o Octacílio, né? Que conheci aqui, que também é maravilhoso. Eu acho que... Tira o clique no presta, né? Ney. Poetinha. Tira o clique no presta dele, né? A gente boa, né? É. Tira o clique no presta. E o... O nosso, né? Orlando, né? Que também é a Olga. Eu, assim, me sinto muito em família. Obrigada mesmo por estar me recebendo aqui. É... A minha alma se identifica com a de vocês. Obrigada. Vai desligar. É... E dizer que segunda-feira nós queríamos... Segunda-feira não teremos a reunião. Seria a reunião que você ficaria ausente. Ausente por conta do sarau, né? É o sarau. E na próxima já está liberado para ali. Porque nós vamos passar uma reunião... Aí na próxima ela recebe o resultado, né? Isso. Na próxima, quando você vier, recebe o resultado. Outra... Você se senta na outra... Aí você vai... Olha só. Duas semanas. É. Duas semanas. Era uma agora? É. Olha só. P... 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 Aqui. Obrigado.